Mais um vídeo! Que demais! Bom, pessoal, agora você vai ver a importância do português na nossa vida. Uma vírgula pode ser a distância de você se machucar fisicamente ou não. E eu vou provar, olha só, essa imagem aqui. Mulher de salto com vara. Agora você coloca uma vírgula, uma vírgula. Olha só a diferença. Mulher de salto com vara. Tá vendo como que é importante uma vírgula? Se você marca de sair com a de baixo, alguém vai sair machucado no encontro, né? Então preste atenção na vírgula, que ela é muito importante. Certamente que sim. Bom, pessoal, em falar em português, em falar em vírgula, hoje a gente já viu que tem algumas marcas que estão querendo lacrar esse politicamente correto. E estão aderindo, né, nas suas empresas, esse jeito de falar igual um retardado depois de um ABC. Eu já mostrei aqui, né, o Carrefour aderiu isso. Aquele suco do bem também já aderiu isso. O Museu de Linguagem Portuguesa escreveu usando linguagem neutra. Aí você vê, né, o Museu da Linguagem Portuguesa, você espera o quê? Um grande professor vai escrever no Twitter? É um professor, vai escrever tudo correto. Mas não, coloca um filho do Mussum pra escrever. E agora tem apresentador de televisão errando português pra poder agradar a militância. O Marcos Mion, que é aquele velho que parece que tomou 10 Red Bull pra poder ficar aceso, parece que deram a chupeta no velho, né? Então, Marcos Mion esse dia recebeu o Pablo Vittar. O certo é assim, o Pablo Vittar, porque Pablo está no masculino. Mas não, ele decidiu lacrar e falou a Pablo Vittar. Aí você vê, além de não ter condição de fazer um programa, também não tem condição de fazer um Enem. São coisas que a gente vai descobrindo, né? Eu vou mostrar o vídeo aqui, onde o Marcos Mion tentou dessa lacrada e assassinou o português. E depois eu vou colocar o carioca descendo a lenha, descendo a marretada no Pablo Vittar. Pelo desserviço que esse pessoal tá fazendo, querendo que todo mundo erre o português. Então já chama a família aí, aperta no sofá, já pega a pipoca, que hoje o vídeo tá muito bom. Ah, pessoal, e pra você que tá querendo fazer uma grana extra, e eu tô falando de uma grana boa, tá? De 3 a 6 mil reais por mês. Isso trabalhando de casa, sem precisar acordar cedo pra poder pegar ônibus. Trabalhando do seu sofá, só usando o seu celular. Fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar o que eu tenho aplicado na minha casa, que você pode aplicar na sua casa, que tem feito eu faturar mais de 7 mil reais por semana. E pessoal, não é pirâmide financeira, não é investimento de risco. Você não vai perder o seu dinheiro, muito pelo contrário. A intenção é fazer você melhorar de vida. Então fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar o passo a passo, e você ainda vai ganhar um mini curso gratuito pra você dar o primeiro passo e mudar a sua vida financeira. Então fica até o final desse vídeo aqui. Ó, Lucinho, eu não sei você, mas é a primeira vez na vida, gente. Será que é a primeira vez na vida que eu vejo a Pabllo pessoalmente? A Pabllo. Chega do eu ouvindo, né? Nesse momento que o português foi assassinado. A primeira vez que eu também te vejo na vida. É, porque você é a primeira vez que eu te vi. Pabllo. Pabllo. Eu, né? Pabllo. Não é, gente. Eu tô passando. Eu, né? Aí fica a pergunta. O que ele quis dizer com esse eu, né? Eu, né? Ele quis chamar o Pabllo Vittar de bonito. Aí você vê, né? Além de problema com o português, tem problema de visão também. Agora vem cá. Atento. Me diz uma coisa. Meu Deus. Você... Nossa, hoje você tem reconhecimento no mundo inteiro. É, o mundo inteiro. Grandes, grandes artistas, produtores, DJs, etc, etc. É, o mundo inteiro, né? Agora o Projac, Jacarepaguá, é o mundo inteiro. De tudo que você já fez, qualquer uma coisa que você guarda. Hum... Assim, especialmente. Tá vendo? Nesse ponto, ele acertou. Realmente, ele guarda um negócio bem especial. Eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Todas as pessoas que eu já trabalhei, que eu já conheci. Eu sei que agora a gente vai voltar, vai rodar igual o peão. Querida, vai ser babado. Vai ser a Beyblade dela. Mas, assim... Muito engraçado, hein? Mas, assim... O que eu contaria para as pessoas, quando eu estiver velhinha, assim, tipo... Cara, eu consegui fazer música num país altamente preconceituoso e conseguir... Vai para a Rússia tentar fazer música. Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Vai para lá para tentar fazer. Levar a minha arte no mundo, sendo gay, sendo drag, fazendo essa arte que é tão legal e que me faz viver. E que dá voz para outras pessoas. Acho que isso é o mais importante. E aqui também, ó. A Globo assassinou o português. Colocaram a Pabllo Vittar. Agora, olha só o carioca descendo a lenha no Pabllo Vittar. E é lógico, né? Acabando com essa demagogia e essa hipocrisia dessa galera. Eu vejo a galera... O cantor Pabllo Vittar chama de A Pabllo. Eu falo, Pabllo é um nome masculino. Ô, Tami. Aí é pergunto. Absurdo. Não era mais fácil botar Pabla? Não, por que tem que mudar... Não, mas peraí. Por que tem que mudar o artigo? Porque o tio quer dar uma causada. Por que não muda o nome? A Pabla. Por que eu tenho que chamar de A Pabllo? Como é que fica isso aí? A Pabllo, Pabllo. Como é que fica? Como é que vai resolver essa parada? A forma como a pessoa quer ser chamada, isso diz respeito a ela. Uma coisa é a forma como ela quer ser chamada. Uma coisa é a ideologia de gênero e outra coisa é a língua portuguesa. Né? Então... São coisas bem diferentes. É, bastante diferentes. Quando uma mulher pede para ser chamada de presidenta, por exemplo, essa mulher está afirmando o feminino que há nela ou o feminismo que há nela por meio da palavra. No caso de presidenta, a palavra presidenta existe há mais de um século. Não foi a ex-presidente Dilma que a inventou. Então, procede. Pode chamar de presidenta. Está no dicionário muito antes da existência dela. A não ser que ela tenha mais de 100 anos e eu acho que não tem. Quase. Beleza. Agora, esses modismos ou a questão da ideologia de gênero, com todo respeito aqui a todos eles que mudam de sexo e tal, isso não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não. Isso é um gosto deles. Mas o nome é o Pabla. É o jeito que ele quer. O artigo pode ser colocado como ele quer? Tudo bem? Não. Para a língua portuguesa, não. Na língua portuguesa, não. Uma coisa é o uso social que se faz. Por exemplo, um documento. Não, está errado. Ele não pode assinar. Não pode assinar a Pabla? Não. Porque Pabla é nome masculino. Tá. Para a língua portuguesa. Aí, se ele bota a Pabla, aí tudo bem. Aí você afetou, né? Tipo Rogério, Rogéria. É. Se ele bota a Pabla. Pensando em língua portuguesa, sim. É, eu estou falando como língua portuguesa. É o que ele já falou. São coisas bem diferentes. Veja bem. Eu fico pensando, porque é a Pabla, eu falo assim. São coisas diferentes. Isso é porque eu falo, cara, Pabla é um nome masculino. É. Não é um nome, tipo, Darcy. É um nome que pode ser homem e mulher. Darcy. Seu Darcy, dona Darcy. É. Não, é um nome que ele é unissex. Na Itália, Helena é pro homem de dois. É masculino, feminino. Mas Darcy é um nome que ele vai nos dois, né? Nos dois, é. Uma coisa que não pode ser feita, por exemplo, e eu me opulso totalmente, é o seguinte. O Rio de Janeiro, Chaterra, começou a aceitar nas certidões de nascimento que a pessoa se coloque não como mulher, não como homem, mas como não binário. Até aí, tudo bem, na minha visão. Ok, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho problema com não binário, com trans, com nada disso. Cada um faz o que quer. Mas, que interessante, na certidão tá lá, fulano de tal, não binariê. Aí você tá esculhambando o meu português, né? Não, já vai... Aí você tá esculhambando. Nele, nele. Não é, porque vira bagunça, cara. É. Vira bagunça. Por que que não escreve? João da Silva, sexo, feminino, mas... Não, não binário. Porque a palavra na língua portuguesa é binário. Não existe binário. Binário não existe, é. Sabe? E a língua portuguesa, ela se tornou um alvo do ativismo, do ativismo progressista. Isso é fato. Não, o mundo inteiro. O inglês tá mudando também? O inglês. Na França... Chia o quê? Chia agora é o quê? Eu já não sei. É Richerde. O que que eles tão inventando? Richerde? Eu nem leio. Eu nem leio porque eu fico nervosa. Cherches. Mas eles... Em todo o mundo está ocorrendo e o país que se opôs foi a França. A França. A França falou... Cadê o Macron? Cadê o Macron? Cadê o Macron? Na França eles têm um órgão que cumpre mais ou menos o mesmo papel que se chama Academia e eles falaram que se trata, abre aspas, de uma aberração linguística. É, agora cadê o lacrador Macron? De frente a essa aberração linguística, a língua francesa estava prestes a morrer. E o Ministro Nacional da Educação Francesa proibiu o dialeto não-binário nas escolas, nas universidades... É, é o que tem que fazer, né? E ele falou publicamente que ele atrapalha na interpretação, que ele atrapalha na escrita, que ele atrapalha em todo o processo de aprendizagem e que ele, na verdade, bagunça a língua francesa. Se por um lado, na França isso está ocorrendo, em outros países já há uma certa aceitação. E aqui no Brasil nós temos diversos projetos de lei, uns para implementar o dialeto não-binário nas escolas e outro para impedir. E obviamente eu estou do lado e ajudando os políticos todos que querem impedir. Eu dou todo o embasamento teórico pra eles desde novembro do ano retrasado. E o mais absurdo disso é que algumas empresas, elas querem introduzir a linguagem neutra dentro do negócio delas pra dizer que elas estão apoiando minorias. Só que eles não fazem nada pra poder ajudar e ter um bom atendimento ao cego, ao surdo, ao deficiente físico. Aí eu te pergunto, o que adianta? Um cego chega no mercado, aí tem um atendente lá com a camisa escrita TODES. Só que não tem um corredor com a identificação escrita em braille pra pessoa poder fazer compra. Ou mais simples ainda, não tem um atendente que sabe linguagem de sinais pra poder atender uma pessoa surda. Ou seja, adota essa linguagem pra lacrar, só que não ajuda ninguém. É que nem esses dias, né? Eu fui no restaurante, aí tinha escrito no cardápio, apoiamos a diversidade. Isso escrito dentro de um arco-íris. Muito bonito, né? Aí quando eu fui sair, eu reparei que o restaurante, ele só tinha escada. Ele não tinha uma rampa. Ou seja, uma pessoa deficiente física, um cadeirante, não tinha como ter acesso ao restaurante. Aí fica a dúvida, né? Se o cadeirante quer ir no restaurante, o que que eles fazem? Pede desculpa pela hipocrisia e manda a pessoa ir embora? Ou coloca o Marcelo Adilene na porta fazendo piada? Que aí o cadeirante vai levantar e sai correndo? Fica essa dúvida na sociedade brasileira. Comenta aqui embaixo se você já viu algum lugar pregar esse tipo de hipocrisia. De pregar a diversidade, de pregar essa linguagem neutra. Só que na prática, na prática mesmo, não ajuda ninguém. Comenta aqui embaixo se você já viu algum lugar fazer isso. Tem muita gente que me pergunta. Ah, Daniel, mas esse método que você indica no seu canal, qualquer pessoa consegue trabalhar através dele e ganhar grana de casa? Olha, eu já recebi relato de pessoas aposentadas, de dona de casa, de adolescentes. Pessoas que já estão faturando muito mais do que pessoas que fizeram faculdade. Hoje, qual o trabalho que a gente vê uma pessoa que não tem nível superior, não tem técnico, não tem uma especialização que está ganhando pelo menos 3 mil reais? E com esse método de trabalho, você trabalhando de casa, só usando o seu celular, você pode ganhar o dobro ou muito mais do que isso. Eu vou deixar alguns prints aqui em cima de pessoas que já estão faturando grana, trabalhando de casa, através desse método que eu indico aqui. Só usando o celular. É claro que você pode usar seu computador, seu notebook também. Eu falo celular e notebook porque você pode trabalhar de onde você quiser. Tendo internet, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, se você quer saber mais, quer mudar de vida de verdade, clica aqui no primeiro link da descrição. Clicou, já ganhou um mini curso gratuito. Esse mini curso gratuito é do meu amigo, mentor, Thiago Gomes, que me ensinou tudo sobre essa profissão. São 4 aulinhas onde ele vai te ensinar a transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Isso você estando aí na sua casa. Então, clica no primeiro link, você já vai para o WhatsApp, vai falar diretamente com o Thiago. Qualquer dúvida, você pode perguntar para ele. Já salva o número dele no seu celular para você receber esse mini curso gratuito mais rápido. e não perca essa oportunidade de ganhar dinheiro e mudar de vida. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do pessoal que está querendo mudar o português para poder lacrar. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu Anibal.